Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje você vai aprender a fazer um molho bem simples para o lanche, para o macarrão, para a salada ou para o churrasco. Ele é bem fácil, é perfeito para quem precisa de um molhinho rápido de última hora. A receita de molho rosé é bem prática mesmo. Olha, já me conta aí, eu quero saber, onde é que vocês vão usar esse molhinho? E antes de começar, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha e clica no sininho. E para fazer essa receita, você vai precisar de... Uma xícara de chá de maionese Suco de um limão Duas colheres de sopa de ketchup Duas colheres de sopa de shoyu E uma colher de sopa de mostarda Em uma tigela, coloque a maionese Adicione o suco de limão O ketchup O shoyu A mostarda E mexa tudo com a ajuda de um fuê ou de um garfo Olha pessoal, enquanto vai mexendo, já aproveita para se inscrever aqui embaixo no nosso canal E não esquece de deixar aquele joinha para a gente também, né? Vai mexendo até que essa mistura fique bem homogênea Olha a cremosidade desse molho E é isso aí pessoal, gostou dessa receitinha? Então baixa nosso aplicativo O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí?